Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Pronto aí para estudarmos a lição da Escola Sabatina? Como hoje vamos falar um pouquinho sobre anos de trabalho e os filhos, eu aproveitei para vir gravar aqui num parquinho, onde várias crianças brincam. Esses dias eu estou aqui no Catra, em Santa Catarina, com a minha família, com a Igreja Central de Florianópolis, e eu quero aproveitar esse ambiente aqui para falar um pouquinho dos filhos, dos anos de trabalho e dos filhos, que é o tema da lição dessa terça-feira. Por isso você é muito bem-vindo a esse momento de estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Meu convite para você se inscrever no canal e se gosta do conteúdo da lição, partilha também com outras pessoas, tá bem? Planejamento para o sucesso. Esse é o tema da lição desta oitava semana do primeiro trimestre de 2023. Estamos falando sobre o planejamento em várias áreas e hoje falaremos um pouquinho sobre os anos de labor, os anos de trabalho ativo de uma pessoa e também os filhos. A lição trouxe para nós que geralmente uma pessoa trabalha 40 anos. Esse é o tempo produtivo de trabalho. Alguns trabalham menos, outros trabalham mais, é verdade, mas essa é uma média, 40 anos. Nesse tempo, a pessoa consegue ou a família consegue a estabilidade financeira ou pelo menos deve lutar por ela e também os filhos são criados e educados. É a fase que eles estão crescendo, é a fase escolar e espera-se que nesse período de 40 anos eles também cheguem ao ponto aí de se casarem também, né? Pode ser um período intenso financeiramente. A família está aprendendo a trabalhar juntos e eles também podem ter momentos de laços duradouros, são formados ao se enfrentar situações juntas. O estresse financeiro pode surgir nesse momento da família. E é importante que nós compreendamos, para superar esse estresse, valores cristãos. E quando o casal possui valores cristãos, é mais fácil romper as dificuldades desse período. A lição trouxe três textos falando sobre finanças na família, finanças no lar. Eu queria ler e partilhar com vocês esses textos. O primeiro deles, 1 Timóteo 5, 8, onde o Paulo escreve, Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Paulo foi duro nessas palavras com Timóteo, né? A nossa primeira responsabilidade é com os nossos da casa. E se nós não cuidamos bem de nossa família, Paulo diz que nós somos piores que os descrentes. Piores que aqueles que não temem a Deus. Isso é muito importante. Esse texto é um conselho muito especial. Nós temos que estar atentos às necessidades da nossa família. E colocá-los em primeiro plano, em nosso sistema de valor, né? Provérbios 14, 23, é um outro texto da Bíblia. Em todo trabalho o aproveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Ou seja, meras palavras no sentido de que a gente fala e não faz. Promete e não cumpre. E o outro texto foi de Paulo também aos Colossenses, 3, 23 e 24. Onde Paulo diz, tudo quanto fizer, desfazeio de todo o coração. Como para o Senhor e não para o homem. Ou para os homens, né? Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor que está servindo. Então, tudo que nós fazemos, devemos fazê-lo de todo o coração. Isso quer dizer que o nosso compromisso com a família deve ser um compromisso muito, muito forte. Devemos todos os dias buscar fazer o nosso melhor, para que todos tenham conforto, as necessidades atendidas e possamos ter crescimento e harmonia no lar. Em muitos casos, a lição colocou o marido, ele é o principal provedor. Embora hoje, né? Muitas esposas também trabalhem. E é claro que, nesse momento, a estabilidade financeira da família está sendo construída. Isso é importante que aconteça. Nesse momento, os filhos chegam. E a Bíblia diz, no Salmo 127, 3, que eles são herança do Senhor. Então, os filhos devem ser criados e educados para esta vida e para a vida futura. E esta é, quem sabe, a principal responsabilidade dos pais. Não apenas educar para esse momento, mas educar para a vida futura. E a lição trouxe para mim e para você três conselhos sábios para nos ajudar nessa tarefa de educar os filhos para o futuro. Primeiro, ofereça um ambiente cristão. E a lição colocou três pontos nesse tópico. Culto familiar, frequência à igreja e fidelidade nos dízimos e ofertas. Então, para nós termos um ambiente cristão em nosso lar, nós precisamos ter o hábito do culto diário. Somos orientados por Ellen G. White a termos o culto pela manhã e à noite, à tardinha. Dois cultos diários, onde a Bíblia possa ser aberta e estudada com os nossos filhos. Um segundo ponto que a gente tem que cuidar é com a frequência à igreja. O fato dos pais serem assíduos e frequentarem bem a igreja dirá muito de sua religião. E principalmente a sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Busquemos ser leais ao Senhor e ensinemos nossos filhos também esses princípios. Um segundo conselho é ensinar a criança a trabalhar e mostrar que o dinheiro que a gente adquire é resultado do tempo que nós empreendemos trabalhando para outros. Desde cedo as crianças devem ser envolvidas em tarefas domésticas para que elas entendam que elas devem trabalhar e que elas tomem gosto pelo trabalho. É um erro supor que alguém deve trabalhar apenas quando terminar sua faculdade. Não! Desde cedo devemos ter responsabilidades para todas as faixas etárias. Isso vai criar o senso de valor, o senso de pertencimento, a importância do trabalho útil. Tudo isso deve ser cuidado. E um terceiro ingrediente na educação dos filhos é garantir uma boa educação, especialmente cristã. Então nós temos que investir numa boa educação para os nossos filhos e se possível a educação cristã, isso deve ser priorizado, porque isso nos ajudaria nos nossos valores eternos. Então são conselhos que a palavra de Deus traz para nós hoje. Se nós queremos empreender para o futuro, se nós queremos ter sucesso, nós devemos então cuidar com esse aspecto também. Eu, como pai de três filhos, digo para você que não é uma tarefa muito fácil, você que é pai, você que é mãe, mas olha, nós teremos a ajuda e o auxílio do Senhor nesta nobre tarefa de educar nossos filhos. Por isso que Deus te abençoe, Deus te dê sabedoria e Deus te ajude nesta tarefa árdua, mas recompensadora de educar nossos filhos para o Senhor. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esses conselhos preciosos da tua palavra nesta manhã. Que nós possamos buscar atendê-los e com a tua ajuda cumprir o objetivo de educarmos nossos filhos que são herança para o Senhor. Dá-nos um dia abençoado em tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pessoal por esses minutinhos, oito minutinhos hoje que passamos juntos. Te espero amanhã para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Um abraço, que Deus te abençoe.